Cara, deixa eu te falar, hoje você lançou a música com o Gustavo, né? Isso. E ela tava em primeiro e tal, fica em primeiro e segundo ali, junto com o Thierry, hoje no YouTube. Além disso, a Investor Ninh também tá naquela primeira e segunda colocação ali. Você tá vivendo um sonho. Cara, eu tô feliz demais, tô vivendo muita coisa boa na minha carreira, como você falou. A gente lançou uma música em tão pouco tempo, tem 11 horas de lançada, e a gente tá aí em primeiro lugar, os vídeos em alto no YouTube. E eu sou muito grato às pessoas que curtem meu trabalho, às pessoas que me acompanham, que estão sempre aí dando a força, compartilhando as minhas músicas e fazendo com que tudo isso aconteça. Sou muito grato a Deus. Grato a você por estar me dando esse espaço e estar aqui batendo papo com a galera. Aqui não vale nada, é muito aqui não. Não vai fazer muita diferença não. Mas, cara, tipo assim, a pandemia, ela foi positiva pra você, né, Jonas? É claro que a gente leva em consideração, no total não foi bom pra ninguém, óbvio. Mas pro seu trabalho, pro seu profissional, entre aspas, é claro, você não tá fazendo show e nada mais. Porém, pro seu digital, pra internet, pras pessoas conhecerem você mais nacionalmente falando, foi positiva. É, na pandemia, foi positiva porque a gente não parou de trabalhar. Deus abençoou também. Como você falou aí, a gente só cresceu na pandemia. A música Investi em Mim, ela... Até um fato um pouco engraçado, que a gente já tinha lançado ela em seis meses. Em seis, sete meses já vinha trabalhando no Nordeste. E ela, a nível Nordeste, ela tava muito bem. Mas aí... Parada lá, né, no Nordeste. Não tinha descido tanto pra cá, né? Isso, não, não tinha descido tanto pra cá. Só que aí começou a pandemia, parou tudo e aí começaram as lives. E aí surgiu o convite do Gustavo pra eu participar da live de São João. Foi. E aí foi onde tudo aconteceu. Que foi quando a Andressa cantou junto com o Gustavo. Que foi quando a gente rolou aquele trocadilho, né, da Andressa com o Gustavo e tal. Aquela brincadeira. E aí viralizou na internet. Mas lá no Nordeste ela já era um pipoco, já. Não, no Nordeste eu já tava praticamente abrindo show com ela. E por que você acha que é tão difícil descer uma música pro centro-oeste, pro sudeste aqui? Cara, eu não acho que... É, difícil é. Se a gente achasse que era fácil, a gente tava aí colocando todas as músicas na boca da galera. Eu acho que, cara, você tem que acertar no arranjo, você tem que procurar uma letra. Hoje a galera tá buscando músicas mais chiclete, né? Como é o caso da música Invest em Mim. Mas Invest em Mim tem esse lado meio chiclete, mas tem uma letra um pouco mais romântica, uma coisa mais duradoura. Não é aquele negócio também... Não é só chicletão pro chicletão, né? Chicletão e passageiro, que daqui a pouco vai embora. E isso que me deixa mais feliz, que é uma música que tem uma certa durabilidade no mercado. E eu, cara, eu acho que tem o trabalho, tem a força de pessoas que estão bem, como o Gustavo e a Andressa, né? E a mão de Deus em cima de tudo, abençoando pra fazer com que a música se tornara Brasil. Então, tem muito assim... É claro, igual você falou, tem o trabalho, mas ela deu uma sobrevida, a Andressa cantando com o Gustavo, de forma totalmente natural, que eu acho que é o natural que é mais gostoso. Ela deu uma sobrevida pra música, e que trunou nacional. Eu não tenho orgulho algum de chegar em qualquer lugar e falar que a música se tornou Brasil após o Gustavo e a Andressa suíta cantando e dançando juntos. Não tenho orgulho, não tenho essa coisa. Afirmo aqui que a música vinha há seis, sete meses já lançada no Nordeste, vinha bem pra caramba, mas a nível Brasil, não. Então, após a Andressa e o Gustavo dançarem, a música... E eu não tenho besteira nenhuma em falar isso, não. É, mas isso é muito legal e bonito, porque de fato não tem porquê, né? Ter um orgulhinho, não. Não, que é isso. Eu sou grato demais, agradeço demais. Tem que confiar no seu trabalho, você sabe que você fez um bom trabalho e, pô, deu um... Eu considero muito aquela música do Atrasadinha, do Felipe Araújo, cara, era uma música muito boa, o Felipe é um ótimo cantor, porém, quando o Vinícius lá, o Vinícius lá do Real Madrid, cantou ela, ela tava indo aqui, virou um meme e explodiu. E é natural, isso pode acontecer, né? Às vezes precisa de uma certa brincadeira, não é que a música estourou com o cara e... Mas às vezes precisa daquela brincadeira ali, virar um meme pra que venha a chegar o conhecimento do Brasil, né? De outras pessoas, de pessoas de outros que não curtem o forró, de pessoas que não curtem o sertanejo e acaba embalando a vida de todo mundo aí.